É porque você é da pista e perdi velocidade 370, 80 Agora você vai passar porque eu tô 350 83 85 83 a minha 83 84 85 85 85 86 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 90 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 91 90 110 90 90 90 Que carro que é esse? É um Porsche Porsche? Porsche Preparado? Aham Um Dois Três Esse daí ta tunadão né? Ta até com pintura A graça é que ele ta bugado, ele não ta fazendo barulho, tá ligado? Só a partir de 7000 giros que ele faz som Vira um carro Mas anda hein, caramba Nossa eu to andando mais, parou entre dentro Deixa eu dar um noz aqui, pode ajudar A gente joga ele a pontar a pista com o carro Pode contar Pera ai Um Dois Três Vai correr de circuito né cara Ah é Mas é legal Que ai a galera vai ver aqui o meu E vai ver o seu disparado É Vai ver a visão né É a diferença Dois lados da visão Vai ter comparativo Vai ter um comparativo também né Aham Ó o jump, ó o jump O meu ta todo original O meu ta todo original E ai É vale ressaltar isso né É vale ressaltar isso né O ultimex ta completamente original Ele acabou de receber o carro né E ai E ai E ai E ai E ai E ai O máximo que o meu deu é 390 E ai 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 Eu acho que já passou Acho que já passou não Eu acho que tem uma aqui na frente Ou já passou Já passou Essa aqui mesmo 400 420 Nossa 420 Deu Aham Deu Estamos no deserto de sal já então Chegando na cidade É mesmo 300 300 Quando a gente chegar ali na cidade Vamos marcar onde a gente saiu pra ver quantos quilometros a gente andou em 1 minuto Aham 380 Também é dando a 420 Tô 380 também Na curva ele perde né Porque É Não tem jeito né Nossa Poeirão Galera vocês tem que ter noção do tamanho que é isso daqui a gente anda rapidão ó É É Vamos fazer Vamos voltar pra lá É A 100 por hora Pra eles terem noção Do É boa Ai 390 390 Tão venta Vai falta um caíno Passa pela direita Passa pela direita Passa pela direita Tá Puta tem um carro Deixa eu acelerar aqui Ah merda Perdeu 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 Avelu Mas por um Chegamos na cidade Vai Aquecemos legal os motores Meu carro andou ó Pra vocês tem noção galera Como eu ganhei o carro agora Eu andei só 161 km Mostrando que a gente saiu lá da De Nova York Vindo pra cá É É Metade disso É só pra gente vir pra cá Verdade Andou pra caramba né Andou